E começaram as férias das crianças. Mo…o…ovo. Mo…ovo! Mo...ovo, pipi. Mo…ovo, levanta. Mo upa. Seja! Seja! Em São Paulo, aqui na casa dos meus pais, recebendo a visita de pessoas ilustres. As crianças acabaram de dar uma saidinha e a gente aproveita esse tempo para falarmos de coisas importantes e eu tenho dito em muitos lugares que o Senhor tem escrito a sua história de graça e de misericórdia por meio daqueles que têm dito sim. E hoje comigo a gente tem pessoas muito especiais, aqui à minha direita está o Rica, o famoso Rica produtor, que por meio do sim dele, desde 2009, nós temos caminhado juntos e ele tem sido o general que vai à frente, permitindo que a conferência Livres seja uma realidade ao longo desses anos todos. Vocês foram, aqueles que foram abençoados pela conferência, foram abençoados pelo sim desse nosso amigo. E à minha esquerda, o Clever, é outro guerreiro, é outro valente do Senhor, foi tirado lá de Belo Horizonte, Minas Gerais e hoje está conosco lá no Piauí. Ele é o nosso general institucional, ele é o nosso general da gestão, ele nos ajuda a coordenar as ações do Instituto, até mesmo do Livres, do Movimento Musical. E agora a gente vai gastar um tempo conversando um pouquinho sobre a conferência Livres que volta este ano em 2017. Continuem torcendo conosco, orando conosco, que Deus nos abençoe. Obrigado gente, Clever, boa viagem, Rica, até a próxima. Até mais. Mateus, fingir não é de Deus. Como o Mateus chora? Como? Como o Mateus chora? Como o Mateus ri? Como o Mateus faz? Ai, ai, ai. Como o Mateus chora?